Oi turma, boa tarde, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a cor cinza. Não sei se dá para observar bem, mas esta cor aqui da parede da minha casa é cinza. Aí eu tenho aqui, olha, dois giz de cera, tá vendo? Este daqui é o cinza. E eu tenho uma mágica, vou mostrar para vocês, uma coisa que eu gosto muito de realizar com vocês, porque vocês ficam encantados. Deixa eu posicionar aqui de uma maneira que vocês possam ver. Aqui. Vocês vão pegar a tinta preta, um pouquinho de tinta preta. Um pouquinho de tinta preta. Isso. E um pouquinho de tinta branca. Tá? Ok? Olha. Tá vendo? Tinta branca e tinta preta. Deixa eu fazer bem pertinho para vocês verem. Olha, peraí, aqui. Ó, a branca e a preta lá no fundo. Eu vou misturar as duas. Misturar bem. Olha aí. E ela ficou da cor cinza. Ó. Ela ficou da cor cinza. Quer dizer, se você misturar as tintas branca e preta, vai formar a cor cinza, que é a cor que estamos aprendendo hoje. Agora, eu já expliquei para vocês a cor cinza. Então, eu tenho aqui esse produto de limpeza. Olha, ele tem várias cores. E eu quero que vocês me digam qual é a parte dele que é cinza. Aqui é cinza? Não, aqui é o azul. E essa daqui é cinza? Essa parte aqui, que é parecida com a cor do meu avental? Não, é vermelho, professor. O cinza é essa parte aqui, onde tem o frasco, onde fica o produto. Essa parte aqui é da cor cinza. Essa parte é da cor cinza. Ah, e agora? Agora, eu vou pegar vocês. Tem aqui três lápis de cor. Qual será o cinza? Esse daqui é o cinza? Não, professora. Esse é o laranja. E este? Este sim é cinza, professora. E o outro é o azul. Então, vamos fazer a atividade. Eu vou pedir, agora que vocês também já aprenderam as formas geométricas, geométricas, que vocês escolham duas. Desenhem no caderno e pintem, tá bom? Vamos fazer juntos? Só um minutinho. Vamos fazer a atividade. Vamos pegar o lápis preto de lição e o caderno de vocês. Fazer duas formas geométricas. Eu vou fazer uma que eu sei que vocês gostam, que é o triângulo. E eu vou fazer aqui do lado o quadrado. Agora, eu vou escolher a cor cinza, que é a cor que estamos trabalhando hoje, para pintar. Qual é o cinza? Esse é o cinza? Não, professora. Então, sai. Esse daqui é o cinza? Não, professora. Esse é o azul. E este? Este sim é o cinza. Então, vamos pintar da cor cinza o triângulo. Ok? Aí, tá ficando bonito. Tem que ser da cor cinza? Tem. Porque hoje estamos trabalhando a cor cinza. Né? E qual é esse outro aqui mesmo que nós desenhamos? O quadrado. Então, vamos pintar o quadrado também. Da cor cinza, que é a cor que estamos trabalhando hoje, né? A cor cinza. Como que formamos a cor cinza com tinta mesmo? Professora, você já falou. Tem que misturar o preto com o branco. Aí, fica cinza, professora. Isso. Vi que vocês estão craques. Então, agora, sabe o que vocês vão fazer? É a atividade de vocês. Não esqueçam de mandar a foto pra eu ver lá na Agenda Edu, tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau!